E olha só, em Arasatuba, alunos de um projeto de basquete estão enfrentando um problema que atinge vários prédios da cidade. A sujeira de fezes de pombos que invadiram esses locais. Situação que pode trazer diversos riscos à saúde. Conviver com os pombos e a sujeira que eles provocam já não é novidade para essa turminha de um projeto de basquete de Arasatuba. Antes dos treinos, os alunos já sabem que primeiro precisam limpar o ginásio. As lonas deixadas aqui todas as noites ajudam a proteger a quadra das fezes dos pássaros. Apesar disso, o trabalho é grande para a manutenção do local. Muitas vezes no sábado de manhã, quando a gente chega aqui e termina a noite e coloca a lona, a gente fica quase uma hora para tirar a lona, para limpar essas fezes e também para poder arejar o espaço, o ambiente. Tem gente que tem pena, tem ovo, tem muita coisa dos pombos que acabam ficando aqui dentro da quadra. A gente organiza que tem que puxar as lonas, vai varrer, passar o pano. Isso acaba tirando um pouco do tempo da gente. Sem contar que atrapalha muito. Às vezes no meio do treino, alguma pomba faz com que no meio da quadra, a gente tem que parar para limpar, para ajudar. A gente chega aqui já querendo treinar, mas tem que ficar limpando. Quando vocês estão treinando, pode cair fezes em cima de vocês. Infelizmente, isso acontece. Já aconteceu muitas vezes aqui. O grupo chegou a gravar vários vídeos e a fotografar a situação do ginásio. Recentemente, a administração municipal lançou um edital de licitação para alugar equipamentos eletromagnéticos que impedem a aproximação das aves em locais como o ginásio. Os alunos e treinadores esperam que o edital não seja interrompido e que a solução chegue o mais rápido possível. Se existe essa licitação que foi para o Ministério, para o Tribunal de Contas, porque o município embargou dizendo que há um recurso que vai ser usado inequivocadamente, é que seja revisto isso. Que revejam essa forma, porque quem está vivendo em Aracatuba essa situação, são nós, os aracatubenses, as nossas crianças, os nossos atletas. Participam do projeto Basquete Clube em torno de 50 pessoas entre 4 e 20 anos de idade. E o problema dessa convivência com os pombos não está apenas na sujeira, não. As fezes podem transmitir doenças. O próprio pombo pode trazer outros problemas. Ele tem parasitas que podem ser transmitidos aos seres humanos, tipo piolho, por exemplo. Tem doenças bacterianas que podem dar doenças intestinais, doenças respiratórias. E fungos que podem causar problemas respiratórios e, eventualmente, até meningites. A principal orientação do infectologista é manter-se distante desses pássaros. Sempre que tiver sujeira dos pombos, você, de preferência, molhar, lavar, molhar, porque aí não vale a pena só passar a vassoura, que você vai fazer, levantar a poeira. Você molha para você limpar adequadamente e não fazer a poeira para inalar. E ter lá, eventualmente, a residência para você se manter distante. A Prefeitura abriu licitação no fim de outubro para o aluguel de equipamentos destinados ao controle de pombos em escolas e praças municipais. Mas ontem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu o processo. Em nota, a Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da cidade afirma que não recebeu reclamações dos atletas e que mantém as quadras limpas para o uso. Uma equipe técnica das Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente ajudará na avaliação do problema citado pela reportagem.